Iemanjá Os meus irmãos e irmãs eu vou chamar Os meus irmãos e irmãs eu vou chamar Sou o filho da rainha Iemanjá Sou o filho da rainha Iemanjá Neste poder dá licença eu entrar Com as águas do mar me cura e vou curar Com as águas do mar me cura e vou curar Sou o filho da rainha Iemanjá Sou o filho da rainha Iemanjá Meu pai mandou eu executar Eu chamo o vento, chamo a terra e chamo o mar Eu chamo o vento, chamo a terra e chamo o mar Chamando a tempestade que as águas vão limpar Que as estrelas todas vem me acompanhar Sou um com Deus e todo o universo Na calmaria Jesus é quem vai reinar Sou o filho da rainha Iemanjá Sou o filho da rainha Iemanjá Eu chamo o vento, 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 chamo o vent Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Com humildade e a força do vento, a floresta desperta este encanto, todos os seres nós vamos saudar. Sou filho da mata e trago comigo, com humildade e a força do vento, a floresta desperta este encanto, todos os seres nós vamos saudar. É na Goal quem se apresenta e nesta força nós vamos entrar. Ele nos dá o conhecimento e o seu brilho vem iluminar. É na Goal quem se apresenta e nesta força nós vamos entrar. Ele nos dá o conhecimento e o seu brilho vem iluminar. Iluminou o meu pensamento, todos os seres começo a enxergar. Jura-me, Danto, Pã e Jaci, são eles que trazem a força aqui. Iluminou o meu pensamento, todos os seres começo a enxergar. Jura-me, Danto, Pã e Jaci, são eles que trazem a força aqui. São filhos do vento, são filhos do ar, e a sua força está em todo lugar. Eu canto aqui, eu canto acolá, o meu canto desperta quem quer acordar. São filhos do vento, são filhos do ar, e a sua força está em todo lugar. Eu canto aqui, eu canto acolá, o meu canto desperta quem quer acordar. Eu canto aqui, eu canto aqui, eu canto aqui, eu canto aqui.